Desta inauguração, porque como fez referência aqui o vereador Chá, filho, há mais de 40 anos eu construí a sede da Câmara Municipal de Guarabira, na época contratada pela Prefeitura de Guarabira, na administração de doutor João Pimentel, filho, naquela época não havia o repasse mensal como existe hoje da Prefeitura para a Câmara de Vereadores e por isso foi construído pela Câmara e depois de todos os anos estou aqui presente hoje como prefeito do município para participar desta belíssima e prestigiada inauguração. A vereadora Ney está aqui para mim, como já disse aqui Camila e outros que me antecederam, ela realmente demonstrou capacidade ao chegar aqui a esta casa, no seu primeiro mandato e realmente, ao concluir o seu mandato, deixar uma nova casa à altura de Guarabira. Há muito tempo, Guarabira, pela sua importância, merecia ter o seu parlamento, a sua casa legislativa com a qualidade que nós temos aqui hoje. Já fizemos aqui várias reuniões com prefeitos dos nossos municípios, com outras autoridades, porque esta casa não foi apenas muito bem reformada, mas também muito bem equipada. De tal forma que aqui fica, Ney, meus parabéns, o meu reconhecimento pelo seu trabalho e a certeza de que meu amigo Marcelo Bandeira vai ter muita dificuldade de vir depois de você. Vai encontrar uma casa muito bem arrumada, mas certamente vai ser muito cobrado para fazer por esta casa, a casa de Osório e de Aquino, que foi um grande Guarabirense, pai Cosmar de Aquino, fazer por esta casa, pelo menos a metade que você fez. Se fizer isso, Marcelo, está de bom tamanho. Então, companheiro, tenho também muita esperança em você. Você, com certeza, vai passar o seu mandato e Guarabira, com certeza, vai ter cada vez mais orgulho da sua, com o seu poder legislativo.